Como vivem as jovens coreanas? E pediram pra reagir a esse vídeo aqui do canal, aqui eu te mostro. Vamos ver aqui então como vivem as jovens coreanas. Jovens coreanos enfrentam insegurança nos seus trabalhos, altos custos de vida e uma competitividade no mercado de trabalho extremamente grande. Aqui ó, só pra poder sair daqui, de saída. Comenta aqui embaixo. Qual Coreia é essa? Qual Coreia é essa? Qual que é? Hã? Não. Você quer dizer? Não. Coreia do Sul? Não é assim Coreia do Sul? Não, não pode ser, pô. Mas, 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 mas. E isso não acontece à toa. O país está entre os mais educados do mundo, com quase 70% com ensino superior completo. Ou seja, quase todo mundo tem uma faculdade e um diploma no país. Esse é um número extremamente alto. É um dos números, é uma das maiores cifras de gastos de família com educação no mundo. É na Coreia do Sul. Na Coreia do Sul. Que deve inclusive um processo de endividamento muito grande da classe trabalhadora de lá. E pode até parecer muito animador. Mas a verdade não é bem assim. E as consequências disso são bem negativas. A verdade é que, a menos que você se forme em uma das top universidades do país, as mais famosas e reconhecidas, onde menos de 2% dos estudantes conseguem entrar, e você consiga um emprego em empresas gigantescas, como a Samsung ou a Hyundai, um ensino superior ou diploma, não vai te garantir nenhum emprego na Coreia com um salário suficiente para se sustentar e viver em uma cidade como o seu. E é o mesmo debate que a gente faz, por exemplo, quando a gente faz o questionamento sobre o acesso à universidade. Não é porque a gente tem um processo de maior ampliação do acesso, a gente tem um maior acesso ao diploma universitário, que isso vai garantir necessariamente boas condições de trabalho. Não são coisas que estão necessariamente conectadas umas às outras. Sobretudo porque hoje a gente vê que há uma degradação muito grande do mundo do trabalho em vários setores que antes eram considerados super de empregabilidade, como engenharia, direito, medicina e tudo mais. O que a gente está vendo é justamente uma dilaceração dessa segurança das relações de trabalho, um processo de precarização da força de trabalho e a hora da força de trabalho. Vale lembrar, gente, a Coreia do Sul, acho que foi ano passado, teve uma proposta de lei que foi feita pelo primeiro-ministro, o presidente do país, que é conservador, de aumentar, de fazer a jornada semanal de trabalho, sendo 69 horas semanais. 69 horas semanais. E aí, tipo, além disso, tem um nível de pessoas que estão tendo cada vez menos filhos. Acho que a menor taxa de natalidade do mundo é a da Coreia do Sul. A menor do mundo. As pessoas trabalham tanto e é tudo tão caro e tão foda que não dá pra ter filho. O governo cria programas de incentivo pra você ter filho. Paga lá um negócio, tem umas vantagens, mas não adianta nada, né? Se você precisa trabalhar pra caralho ainda, que diferença faz? Não é? Que diferença faz? Jovens como Jaran, que aparece no documentário, precisam muitas vezes trabalhar por incríveis 18 horas por dia, para conseguir pagar as contas e conseguir juntar algum dinheiro. Para quem sabe, num futuro próximo, conseguir empreender e sair dessa vida de trabalhar tanto a ponto de adoecer. Simplesmente para conseguir se sustentar. E ainda ter que agradecer por um emprego ou dois que mal pagam as contas. E essa é uma tendência da classe trabalhadora mundial, cara. Mundial. Essa dinâmica se reproduz em vários aspectos. Isso aparece no Brasil com os trabalhadores de plataforma, com os trabalhadores de telemarketing, com as escala seis por um, com tudo isso, pô. Porque muitos nem isso conseguem. A Coreia é um país onde você não tem segundas chances. Se você é um jovem que se formou e não conseguiu um emprego decente na sua área de atuação, a cada ano que passa, as coisas ficam cada vez mais difíceis. Os doramas e obras de ficção não costumam abordar esse lado do país, com exceção de alguns casos como Round 6 e Parasite, de 2019. Mas à medida que você fica mais... E que é isso, né? Que são obras totalmente fora do... Pelo menos do Parasita, num primeiro momento, obra totalmente fora do escopo da ideologia dominante normal. ...velho, o inferno coreano se torna cada vez mais difícil de se escapar. Viver em meio a grandes cidades, onde se encontram as melhores oportunidades de trabalho, é algo que só fica mais caro a cada dia. E os jovens, cada vez mais desesperados e determinados a conseguir algo melhor, se isolam da sociedade para estudar, acumulando dívidas. E trabalham demais em mais de um emprego com salários baixos para se sustentar e ter algum dinheiro de sobra para tentar mudar de vida. Inclusive, tem um filme aqui que eu quero recomendar para vocês, que eu assisti no MUBI, e isso não é uma publicidade, mas é uma propaganda gratuita, porque o MUBI é muito legal mesmo. Chama Aloners. Vou até procurar aqui. Acho que é esse aqui. É esse mesmo. Esse filme aqui, Aloners. Procurem esse filme aqui, um filme coreano muito bom. Fala sobre essa dinâmica do isolamento. Porque esse é outro ponto que a gente falou mais cedo hoje. Hoje a live está sobre trabalho, mas a gente falou hoje mais cedo. O quanto essa dinâmica de inserção e de precarização da estrutura de trabalho leva ao adoecimento, ao isolamento, à nossa perda de vínculo com aquilo que a gente pode constituir como relação humana. É bem foda. Esse vídeo é sobre esperança. Sobre a luta diária dos jovens sul-coreanos em busca de uma vida melhor, em meio a um país tão rico e próspero, mas tão cheio de pobreza e angústia. Seja bem-vindo ao Aqui Eu Te Mostro. Para os jovens coreanos que sonham em ter uma casa própria na Coreia algum dia, esse é um sonho que a cada dia se torna mais distante e difícil. Entre os anos de 2017 e 2022, os preços de um apartamento em Seoul simplesmente dobraram, chegando a 1 bilhão e 200 milhões de wons, o que equivale a mais ou menos 5 milhões de reais. Isso significa que uma família comum que ganha um salário médio no país levaria cerca de 14 a 21 anos para conseguir comprar uma casa dessas. Isso se eles não gastassem nenhum centavo dos seus salários. Ah, então tudo bem. Aí dá, né, gente? Aí dá. Ah, não dá. Não é só chegar para o governo, né? Para falar, opa, eu vou ter minha liberdade aqui de juntar meu dinheiro. Bom, então não vou pagar mais nada. Tá bom. Então, alugar parece uma opção melhor para jovens coreanos, certo? Errado. Aqui eles encontram outro problema muito grande, que é o esquema G11 de aluguéis. Funciona mais ou menos assim. Ao invés de pagar o aluguel todos os meses, como fazemos por aqui, na Coreia existe um modelo próprio de aluguel. O G11 é como uma espécie de garantia, um calção, com pelo menos 60% do valor de venda da propriedade onde você vai morar. Se você não tem condições de pagar esse adiantamento que serve como uma garantia, você não tem escolha, a não ser viver em condições bem piores de aluguéis, como sub-apartamentos de péssima qualidade. Mano, que isso, velho? Que isso? Que isso? Não, é perfeito, né? Você tem que dar 60% de entrada no imóvel para você alugar. Qualidade ou o mais barato disponível. Um Goshi Won. Goshi Won, como o próprio nome já diz, significa... Não, é isso, ó. Olha isso. Você tem o seu quarto pra quê? Pra trabalhar. Tem a sua vida pra quê? Pra trabalhar. Pra trabalhar. É isso. O porão do Luís é melhor. Eu sei. Eu tô aqui. É bem melhor. Quarto de estudante é um apartamento extremamente pequeno, que foi criado para abrigar estudantes que querem se preparar para provas. E que acabou se tornando uma das saídas para jovens que buscam um aluguel mais barato e que não tem condições... E esse cara serviu o exército. Vocês viram, né? ...de viver com o salário que ganham em empregos comuns. Um Goshi Won. E isso, mano, é bizarro. Porque você vê que esse desdobramento, né, da perda da qualidade de vida acontece na alimentação. Essa galera, assim, que tem essa restrição de espaço, de renda... Mano, você não consegue morar direito, você não consegue comer direito, você não consegue fazer nada, velho. Não consegue fazer nada. É obrigado a ficar comendo macarrão instantâneo o resto da sua vida. O bagulho é uma pedra de sódio, uma pedra de ultraprocessado, porque você não tem nem onde fazer, não tem onde preparar. Não tem nem onde, sabe? Não tem nem como viver. Custa por volta de 200 mil a 750 mil wonz. Que é algo em torno de 800 a 3.400 reais por mês para ser alugado. Isso pode parecer muito caro para a nossa realidade. Mas, na verdade, é um aluguel bem barato se comparado com os padrões sul-coreanos. Que é isso? Existem algumas pessoas que vivem nesses lugares há mais de 5 anos, como é o caso desse jovem chamado Hego. Ele diz que o motivo dele viver em um Goshi Won é que ele não tem as mínimas condições para alugar um apartamento, quarto ou qualquer outra coisa que seja. Esses jovens até têm uma família, mas a sociedade coreana não é um lugar onde se deve esperar segundas chances ou apoio nas derrotas. É uma sociedade montada em cima da competitividade, não é à toa que é uma das maiores taxas de suicídio do mundo. No caso de Hego, quando ele terminou o serviço militar, foi afastado da família e passou a morar nesses lugares. Ele recebe cerca de 1 milhão e 300 mil wons, que dão cerca de 5 mil reais de salário trabalhando em um emprego do governo. E quando não está trabalhando das 9 da manhã até as 6 da tarde, ele está estudando programação, para alcançar seu objetivo, que é se tornar um programador web, e conseguir ingressar em um programa de desenvolvedores criado pelo governo, para assim ganhar um salário mais digno, que possa sustentá-lo e dar melhores condições de vida para o jovem. Esses goshi won geralmente vêm equipados com um notebook e uma cama, para que os estudantes possam se preparar e estudar para os exames. Esses pequenos ambientes também oferecem as coisas mais básicas de uma casa, assim como um dormitório para estudantes. Por isso, vem se tornando uma saída para aqueles que vivem em situações financeiras difíceis, e uma forma de fugir dos gigantes preços de moradias na Coreia do Sul, que nesse quesito lembram os cybercafés japoneses. Esses jovens, assim como Rego, até conseguem sobreviver nesses lugares. Mas a verdade é que viver em um espaço tão pequeno, isolado, trabalhando e estudando o tempo inteiro, pode causar graves danos psicológicos no longo prazo para a saúde mental deles. Quem diria? Outro espaço que jovens coreanos frequentam e envolve... Mas aí você vai ver o liberal falando, ah, e o índice de liberdade econômica? Até os progressistas! Ah, a economia sul-coreana, o Estado sul... Mano, olha isso aqui, velho! Olha isso! Mano, essa é a maior propaganda anti-imigração... para a Coreia da história. Dos mesmos criadores da maior propaganda anti-McDonalds, né, que é a do joguinho, essa foi a maior propaganda anti-imigração para a Coreia da história. Da história? Eu vou lá fazer o quê? E estudando o tempo inteiro para tentar passar em alguma vaga de emprego de valor. Mas a concorrência é extremamente grande, e a gigantesca maioria vai continuar sem emprego, mesmo se esforçando e tendo uma boa formação que deveria ser uma garantia de emprego. Isso não é um problema dos jovens que não estão dando o seu melhor, mas um problema da sociedade coreana que não consegue oferecer empregos dignos para todos eles, mesmo que a grande maioria, ou quase todos, sejam bem qualificados. Eles se encontram num país que ter uma faculdade, uma boa formação, não significa quase nada, porque o mercado coreano tem poucas vagas de empregos, e uma concorrência absurda devido à grande quantidade de pessoas qualificadas ao mesmo tempo. Eu imagino que deva haver também um processo de fortalecimento de uma certa idealização do estilo de vida sul-coreano a partir da propagação dos doramas. Será que tem alguma relação com isso? Isso aparecer como um aliviador dessas questões? Como algo que... É, tipo, bota meio que um véu na frente. Bota meio que um véu na frente. Não, e assim, gente, pode apostar. Essa é a realidade do mundo do trabalho para todos os lugares em que a gente não conseguir mobilizar a classe. Essa é a realidade, pô. Olha aí o PL dos entregadores de aplicativo. Olha aí que já está naturalizando. Jornada de 12 horas de trabalho. Já está naturalizando. Está tudo bem. Hell Joseon é um termo usado por muitos jovens coreanos para definir uma sociedade infernal e sem esperança. Esse sentimento constante de fracasso é muito forte dentro da sociedade coreana, devido à alta competitividade, junto à frustração de não ser capaz de suprir todas as expectativas do seu povo, que é demais para alguns jovens conseguirem lidar com isso. E aqui, ó, tem que lembrar também que esse processo de organização econômico da Coreia, pós-Guerra da Coreia, só foi viabilizado porque houve uma repressão gigantesca de todos os movimentos populares, todos os movimentos que propunham outro tipo de sociedade para poder garantir essa economia de mercado. Para poder garantir essa economia de mercado. Lembrar aí que a Coreia do Sul foi ocupada militarmente, não sei se ainda é ocupada militarmente pelos Estados Unidos, tem base lá. Militares dos Estados Unidos têm base lá, são responsáveis pela organização da sociedade lá. Então acho que isso é muito importante, da gente avaliar e ver a guerra de classes aí. A guerra de classes se manifestando por esse aparelho repressor, por esse aparelho de ideologia, de cultura, por um aparelho de ritmo de trabalho, por tudo isso. E a gente vê essa maquinação histórica acontecendo, sob vários âmbitos, várias perspectivas, e vários desse motor rolando aí. Um processo que é eminentemente ligado à formação da sociedade capitalista. Inerentemente ligado. Se você quiser entender mais a respeito desse processo e aprofundar seus estudos e conhecimentos a respeito disso, não deixe de conhecer as aulas do curso básico de História e Informação Política, que estão no link aqui embaixo na descrição do vídeo. Lá tem aulas sobre revolução industrial e imperialismo, e a gente vai vir com uma aula especial sobre a formação do capitalismo, tá? E eu garanto que vai ser, ó, não vai ser o musical do Hamilton. Não vai ser musical do Hamilton, tá? Não vai ser musical do Hamilton. Vai ser bem melhor. Vai ser dois musicais do Hamilton. Não deixe de conhecer as aulas assinando aqui embaixo. Também está ali membro do canal. Crie que você já membro e conheça as nossas condições. Muitos deles, quando se vêem numa situação dessas, acabam tomando decisões bem ruins do que fazer com a sua vida, como você pode imaginar. Os números só crescem, tornando a Coreia um dos líderes nesses registros, acima de muitos outros países desenvolvidos. Vários jovens que estão dando tudo de si, vivendo nesses prédios minúsculos, só sobrevivendo e estudando o tempo inteiro. Quando veem que não estão indo para lugar nenhum, acabam seguindo por esse trágico caminho. É como se você tivesse uma obrigação natural de ser notado e reconhecido pelos outros, para que sua vida tenha algum tipo de valor. Olha como é adoecedor, velho. É o tempo todo você ali precisando estar no holofote. Não, você não é ninguém. Olha como isso não mexe na mente do palhaço. Estão mexendo demais a cabeça desses jovens, que mal saem da adolescência e precisam lidar com tanta responsabilidade e tantas dificuldades. E ainda por cima, numa situação onde seus esforços, como se formar e lutar por algo, é praticamente sem valor nenhum. Reconhecimento e reputação social são coisas muito importantes na Coreia do Sul. E isso começa a ser alimentado muito cedo, nas grandes competições ainda na escola. Se formarem uma faculdade melhor e passarem provas para conseguir boas vagas de emprego, são competições muito acirradas. Ter uma formação nas melhores universidades do país deixou de ser um diferencial e se tornou praticamente uma necessidade. Verdadíssimo, hein? Verdadíssimo. E é uma realidade que é cada vez mais frequente em todos os espaços da classe trabalhadora mundial, né? Pesadíssimo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.